Vamos conversar agora com o Legene Mirhan, sociólogo e escritor, está aqui com a gente todas as quartas. Cadê o professor Legene? Está aqui. Professor, tudo bom com você? Oi, tudo bem, Thalita? Boa tarde a você e a todos os espectadores que nos esperam aí na quarta-feira. Eu falei que eu estava ansiosa por essa quarta para te ouvir sobre o que aconteceu no final de semana em relação ao Grupo Wagner e à Rússia. Só deixa eu pedir uma palavrinha antes disso para você. Conversava agora com o Miro sobre os do censo divulgados hoje pelo IBGE. Você tem alguma avaliação sobre esses dados, professor? Eu não estudei o relatório inteiro final, mas li muitas reportagens que saíram. Eu fiquei estupefato que nós, na prática, perdemos 10 milhões de habitantes. Porque você tem uma expectativa de crescimento, é o menor índice de crescimento desde 1872, quando iniciou-se o censo no Brasil. Aliás, aquele censo primeiro, durante ainda o Império, Dom Pedro II, constatou a existência de um milhão e meio de escravos. Você vê com toda a precariedade, imagina quanto tinha, na verdade. Era muito mais do que isso. Então, isso foi impressionante. A tendência do mundo, o Miro comentou a possibilidade das dificuldades levarem as pessoas a terem menos filhos. Eu acho que isso tem uma certa verdade, mas você veja, a Índia e a China estão crescendo e o Brasil decrescendo. Eu acho que não é bom, inclusive, isso para o nosso Brasil, porque essa questão do tamanho populacional é um dos aspectos, território, população e PIB, são os aspectos que fazem um país ser polo mundial. Então, eu extraí muito. Precisamos ver aí a explicação melhor, os demógrafos aqui do Núcleo Populacional da Unicamp. Tem muitos amigos lá. Vamos ver como eles explicam. Você mencionou o número de pessoas por domicílio. Houve uma queda também. Mas isso não é porque diminuiu o tamanho das famílias. Isso é porque aumentou o número de domicílio, porque você divide, digamos, o mesmo número por um denominador maior. Mas temos que estudar. Eu, mas do ponto de vista geopolítico, eu acho que esses sete anos de golpe, etc. e tal, porque o problema não é ter filho, Taleta. O problema é o Estado brasileiro garantir tantos quantos filhos as famílias quiserem ter e dar as condições para que isso aconteça. Tem países na Europa que pagam para você ter filho. Porque se essa moda de não ter filho pega a população humana, vai desaparecer da terra. Então, não se trata de não ter filhos. Então, tem que investigar o motivo. Eu tendo a achar que é essa desgraceira que abateu sobre o Brasil durante sete anos, que agora você vê. É só notícia positiva, né? Só o índice mais baixo de inflação, mais baixo de desemprego. Como o Brasil mudou em seis meses. Impressionante, né, Taleta? E você vê como Lula dá sorte, né? Segundo a grande mídia, é muita sorte que o Lula dá. É um homem de muita sorte. Impressionante. Ele só tem sorte. Ele não é um homem competente. É muita sorte.